O governo Lio Ruzi, o secretário do Estado de Comunicação Social do Conselho de Imprensa, se ele opera a revisão do artigo Balun e a lei Comunicação Social, não é boa a competência do Conselho de Imprensa, se ele opera a monitorização do Média Social. O secretário do Estado de Comunicação Social, o Espírito Diaz Siménez, o jornalista, bem-vindo a remata e encontro Presidente Repubblica José Ramazorta e a Palacio Presidensial do PTC Stafeng da Laisne. Neste momento, será que é a revisão de 30 anos. Isso é a revisão do Conselho de Prensa no M.H.T.N. e a comunicação social produzido em riqueza em riqueza de riqueza. Na década, o avanço da tecnologia e o governo do CICOMS é a revisão do Conselho de Prensa para revisão de 30 anos. Tuernei a revisão inicialmente artigo-valo no Fó Competência para o Conselho de Prensa ou de tomata na monitorização e produto no BSAIUS e online na digitalização será. Emerenciana Pinto, STL News.